Padre Alessandro Campos abriu a turnê Fé na Estrada. A jornalista Laís Pessanha acompanhou o show de abertura da turnê e mostra como foi. Padre Alessandro Campos voltou a subir aos palcos. De roupa branca e chapéu de cowboy, o padre sertanejo do Brasil soltou a voz esbanjando simpatia e carisma. Músicas caipiras e sertanejas alegraram o público. O peito balançou, o coração chorou de saudade dela. Carnalho cantou, pede voz amarela. Não acredito que nós estamos voltando aos palcos, eu não acredito que nós estamos pegando estrada de novo. E graças a Deus todos imunizados, vacinados, felizes. Depois deste deserto, depois desta provação, depois de muitas provações, vem a abundância. Então, nós acreditamos em Deus, nós cremos em Deus e nós acreditamos no Brasil. Este é o primeiro show da turnê Fé na Estrada. Músicas inéditas e regravações dos maiores sucessos do Padre Alessandro compõem o repertório. Diverte e evangeliza. Eis que faço nova todas as coisas. É a palavra de Deus. Deus não nos criou para a tristeza, para a angústia, para o sofrimento, para a depressão. Deus nos quer felizes. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e a tenham em plenitude. Esse é o desejo de Deus, para mim e para você. É nessa certeza que vamos pegar a estrada. As velhinhas, apelido carinhoso que o Padre Alessandro dá às suas fãs, estavam felizes e emocionadas com o show. O espetáculo seguiu todas as restrições sanitárias impostas pela pandemia. Em uma hora muito difícil, que o meu esposo estava internado. E daí, nesse momento aí, eu comecei a assistir o programa dele e ele me fortaleceu. Então, para mim, ele é tudo. Sou muito fã do Padre Alessandro. Amo de paixão. Porque eu amo ele demais. Para mim, é Deus no céu e Nossa Senhora Aparecida na terra com o Padre Alessandro. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.